Olha, um homem de 62 anos, condenado numa sentença definitiva a 12 anos de prisão em regime fechado pelo estupro da neta, se entregou à polícia em panorama. Tinha um mandado de prisão expedido contra ele em abril, pelo Fórum de Teodoro Sampaio. Esse crime foi cometido em 2013, na cidade de Euclides da Cunha Paulista. Ele irá passar por audiência de custódia ainda hoje e depois será transferido para a humanidade prisional.